O rodízio de veículos, mesmo que ainda não tenha chegado por essas bandas, é conhecido por todos através dos noticiários. O que os especialistas discutem agora, até para que seja evitado em capitais como Goiânia, é o rodízio de pessoas. Explica-se, não existe motivo para que todos comecem a trabalhar no mesmo horário e menos ainda que devam sair do trabalho juntos, criando a tal hora do rush. A ideia é cadastrar atividades que possam, sem nenhum prejuízo, começar o turno uma hora antes ou ficar até mais tarde. Existem repartições, firmas e nichos profissionais que sequer exigem as tais oito horas tradicionais. O mundo evoluiu e estamos atolados numa tradicional mesmice prejudicial. Que essas soluções sejam realmente implantadas. Olho no olho, se brincar, já perdemos mais tempo hoje, no vai e vem do trânsito do que sendo produtivos. Um desperdício absurdo de tempo e combustível, além de azedar a saúde.